Houve a instrução, a comissão designada para investigar os fatos apresentou relatório e a defesa se pronunciou e a servidora, afinal, foi condenada à cassação da aposentadoria. Ela não poderia ser demitida, porque já estava aposentada, e foi condenada à cassação da aposentadoria em razão de fatos ligados à lesão, aos cofres públicos, à irregularidade na gestão financeira, que ela ocupava o cargo de diretora de finanças, e apurados e comprovados esses fatos, o conselho concluiu pela cassação da aposentadoria dessa servidora. O acordo vai ser publicado, a servidora ainda tem, se houver alguma dúvida, ou seja, alguma omissão, alguma contradição, omissão, um acordo ainda, a possibilidade de embargos e declaração, e depois, o trânsito em julgado administrativo verá o cumprimento, a cassação da aposentadoria.